Música Música O analfabetismo caiu no Brasil um país mas ainda atinge um quarto dos brasileiros com mais de 60 anos os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada pelo IPJ que é qual a firma? Música O índice de analfabetismo vem caído no Brasil nos últimos 10 anos mas ainda foi alto na tomada da população com mais de 60 anos de idade e registra praticamente 25% de analfabetos de acordo com os dados da pesquisa a proporção de pessoas por 15 anos ou mais que não sabiam ler nem escrever caiu de 10% em 2001 para 8,5% em 2011 entre as pessoas por 30% 20% não sabiam ler nem escrever enquanto entre as de cor branca este percentual caiu para menos da metade 5,5% a dificuldade para se reduzir o número de analfabetos está na contratação de bons professores alfabetizadores principalmente nas áreas rurais quando o salário baixo não atrai muitos candidatos atualmente apesar dos avanços nos últimos anos